Olá turma tudo bem hoje eu venho trazendo uma moeda de 1943 de um centavo de dólar ela tem uma característica diferente né por conta do material de cunhagem né antes as moedas antes de 1943 as moedas eram cunhadas em cobre né como essas daqui ó aqui tá em 1968 em 1964 antes de 1943 elas eram cunhadas em cobre aí foram cunhadas em 1943 em aço e em 1944 elas voltaram a ser cunhadas em bronze novamente tá então a única data que foi cunhada a moeda de um centavo em aço foi no ano de 1943 essa figura daqui é o Abram Lincoln né o busto aqui ó Abram Lincoln e SS aqui debaixo da data significa que ela foi cunhada na casa de cunhagem de São Francisco é porque lá nos Estados Unidos eles têm três casas de cunhagem uma em filadélfia outra em Denver e outra em São Francisco o S significa que ela foi cunhada em São Francisco o D significa que ela foi cunhada em Denver e o F significa que ela foi cunhada na casa de cunhagem da filadélfia Ok e o que faz essa moeda não essa daqui né mas o que faz essas moedas serem muito valiosas como eu já disse elas eram cunhadas em cobre aí em 1943 por questão da Segunda Guerra Mundial é foi baixado lá uma por um decreto que alterou o material das moedas de um centavo de cobre para aço tá bem e as casas de cunhagem algumas delas é cunharam pouquíssimas unidades de cobre ainda no caso em 1943 então as moedas de cobre de 1943 são valiosíssimas assim como as moedas de aço de 1944 porque essa questão da cunhagem em aço só vigorou no ano de 1943 então quando virou o ano para 1944 foi revogado esse decreto o que fez com que as moedas de um centavo elas voltassem a ser cunhadas no material do cobre em 44 tá bem e por conta de algumas casas de cunhagem também no ano de 44 1944 cunharem algumas unidades de moedas em aço essas moedas em aço de 1944 moeda igual essa daqui ó a única coisa que difere que faz ela ficar valiosa é a data ao invés de 1943 1944 é a moeda valiosa que vale eu gostaria bastante é eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo de um episódio do trato feito onde um rapaz um coroa tinha uma moeda dessa daqui em aço de 1944 e ele foi lá no trato feito para negociar negociar a moeda ele queria 102 mil dólares na moeda aí foi chamado um especialista o que informou que essas moedas elas é haviam sido arrematadas em leilões públicos pela quantia de 30 mil dólares que já é uma quantia alta né e aí o rapaz do trato feito é ele ofereceu 25 mil dólares na moeda de o cara queria 102 o especialista falou que ela foi arremetada por 30 mil o cara do trato feito ofereceu 25 mil dólares e o dono da moeda falou que não vendia ela por menos de 75 mil dólares e não ocorreu a negociação mas aí a gente já fica sabendo do valor dessa moeda tá e eu vou deixar também mais dois links um do do uma matéria do jornal extra e outra do portal r7 falando sobre essa moeda rara de um centavo cunhado cunhado em 1943 no caso é a de é a cunhada em bronze a 1943 a moeda que vale bastante a cunhada em bronze e é em bronze não é e é bronze e é cobre não é cobre perdão a 1943 cunhada em cobre é valiosa valiosa e a 1944 cunhada em aço é valiosa também tá e essa matéria no r7 no portal r7 traz a informação de que ela foi arrematada por 740 mil reais a época foi no ano de 2019 foi em janeiro de 2019 e aí a matéria vem falando aqui uma moeda rara de um centavo com a efígie de abram lincoln que foi cunhado em cobre por engano em 1943 foi vendida por cerca de 200 mil dólares em um leilão de moedas realizado na flórida e aí ela vem trazendo as informações que foram cunhadas em aço porque o cobre ao invés de ser cunhado as moedas ele tinha serventia durante a segunda guerra mundial uma vez que que o cobre era usado para fabricar munição para o exército então por isso que a moeda é em 1943 a de um centavo foi cunhada no material de aço por conta do cobre ser usado para a indústria bélica né e esse centavo de bronzes e continua a matéria esse centavo de bronzes de 1943 é amanhã é a moeda cunhada por erro mais famoso na numismática americana segundo destacou a casa de leilões em comunicado e enfim é um erro que as casas da moeda não se atentaram né é e poucas unidades foram postas mais em circulação tá bem então fica aí esperto você que viaja é para os Estados Unidos e recebe de troco as moedinhas as moedinhas americanas fica ligado vale conferir se você está de posse da a moeda de 1943 mais encobre ou a de 1940 e quatro igualzinha essa de aço tá essas moedas elas valem bastante então vou deixar aí o link na descrição do vídeo desse episódio do trato feito e das duas matérias falando sobre leilões das moedas de um centavo de 1943 e do portal r7 e do jornal o extra tá bem eu fico por aqui um forte abraço peço para que quem ainda não inscrito inscrito no canal por favor se inscreva no canal deixe seu like ative o sininho para receber o nosso conteúdo ajudando assim o canal quanto vale numismática a crescer aqui na plataforma do YouTube eu fico por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo